olá amigos e amigas do canal vitorioso por natureza obrigado aí para os inscritos por os comentários né alguém se interessar por pedras que no penúltimo vídeo eu coloquei uns berilos para venda muita gente entrou em contato comigo mas não não está confiante de fazer a compra porque com medo de não chegar na sua residência através de muita pilotagem é que tem um no brasil aí um faz todos tomam né mas os que já compraram muita gente já comprou chega chega bem certinho na sua residência aí eu vou mostrar esse tipo aqui de pedra são as pedras verdes né que não amor o celular não foca eu estou pensando é ou é jade ou jadeita né porque são as pedras muito pesadas não é não é quartzo tem um brilho estêncil né mas elas são bem verdinha eu tenho certeza que não é quartzo eu vou analisar mais elas né porque o celular não foca foca nem danado são as pedra verde o celular não foca eu estou pensando que pode pode ser ou jade ou jadeita né é quase não é que eu sei muito bem o que é e quarto assim morrer aqui para ver que lá ela é o verde dela agora ela dá um verde com tom de preto né não dá nem para entender é meio complicado esse negócio de pedra né é muito bonita eu sei ver ela tem um brilho muito extenso Mas não dá pra Focar nem danado Eu estou pensando Que esse tipo de pedra aqui Pode ser a jade ou a jadeita Olha aí Ela moiada Pra ver que foca Mais melhor Dá uma moiada Não vai Elas são semis Transparentes Ela é verde Mas dá o tom de preto É coisa Encabulado Mas são umas pedras Muito bonitas Olha aí Eu estou analisando mais elas Que elas podem ser Ou jade ou jadeita São pedras preciosas Que já é grande demais Pra ser preciosa Não Que a jade ou jadeita Ela é encontrada grande Alguém aí Que entender de jade ou jadeita Deixa aí nos seus comentários E aqueles que se interessar Por os berilos Pode entrar em contato E os que já fizeram compra A mim Deixa aí nos seus comentários Também Pra me ajudar Que as minhas coisas Chega bem certinho Ela é verde Mas Colocar a luz Dá o tom de preto Pois é isso aí Meus amigos e minhas amigas Fiquem todos com Deus Aquele forte abraço Um bom domingo Para todos E os meus amigos Vamos lá.